Mato Grosso do Sul sediou até o último dia 16 de junho a 37ª Conferência da Abel, a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. E é por isso que eu vou conversar agora com a deputada Mara Caseiro, que é a presidente da Escola do Legislativo aqui de Mato Grosso do Sul, que usou o pequeno expediente para fazer um breve balanço, para falar um pouco sobre as ações que foram realizadas nos três dias de evento aqui em Campo Grande. Foi bastante produtivo, o resultado foi interessante para o que diz respeito às escolas do Legislativo de todo o país, né deputada? Exatamente, nós tivemos aqui 19 estados, né, vindo com as suas escolas do Legislativo, câmaras municipais, deputados, várias pessoas participaram e essas escolas, elas apresentaram vários projetos que deram certo nos seus estados. E assim, muita coisa interessante na interação com a comunidade, sabe, fazendo realmente um trabalho de cidadania e da educação legislativa. A importância de trazer para dentro das casas do Legislativo, projeto que venha mudar mesmo a vida das pessoas. Então assim, foram projetos maravilhosos, nós tivemos, por exemplo, a Amazonas, que trouxe um trabalho, principalmente com as comunidades ribeirinhas, de forma de chegar até onde as comunidades talvez não tivessem nenhuma informação, fazendo um trabalho, inclusive, de incentivo às mulheres empreendedoras, o incentivo também a um trabalho com a saúde, trabalhando com o autismo, síndrome de Down. Então assim, foram várias experiências de várias escolas dos estados que trouxeram realmente projetos que deram certo. E o interessante é colocar também que deste evento em Mato Grosso do Sul saiu o novo presidente da Abel, que é o Roberto Lamari, que era o vice-presidente. O Flórion Madruga ficou à frente da instituição por 20 anos e a senhora também aproveitou aqui a sessão para prestar uma homenagem a ele. Exatamente, Lívia. A gente tem que valorizar quem realmente trabalha, quem realmente se dedica. E o doutor Flória é um entusiasta da educação, uma pessoa que já está há 50 anos no Senado, né? E 20 anos, foi ele que idealizou, juntamente com vários pares, essa escola do legislativo em todo o Brasil. Levando a importância da educação legislativa, a importância de você capacitar, qualificar os servidores dos legislativos, mas também levando essa qualificação ao cidadão, né? Provocando cidadania, fazendo realmente o exercício da democracia que tanto a gente defende.